Fala pessoal do Aero, tudo bem? Eu tô mais uma vez aqui nesse simulador de voo da UniAzul, um simulador de Embraer 190, pra mostrar um pouquinho como é que é o acionamento do Embraer 190, mais um vídeo da nossa playlist de acionamentos. Esse acionamento eu vou deixar um pouco mais simples, eu tô fazendo sozinho aqui, eu não sou piloto de Embraer 190, então eu vou passar um pouco mais rapidamente aqui em cada sistema, mas pra mostrar como é que é do início ao fim, do zero, tudo apagado, até o acionamento do motor em si. Pra começar o acionamento do avião, pra ele começar a rodar o APU, que é aquele motor auxiliar pra poder fornecer a pressão pneumática pra girar os motores, eu preciso de uma fonte de energia. Essa fonte de energia pode ser a GPU, que é uma fonte externa, conectada ao avião, ou pode ser as baterias. Nos aeroportos sempre se usa a GPU justamente pra poupar as baterias do avião, se você tem uma fonte externa, não tem por que você ficar gastando a bateria, que nem a bateria do seu carro, quanto mais você usa, mais ela vai gastar, até o ponto de você ter que trocar, e a bateria do avião é um pouquinho mais cara do que a bateria do seu carro, então é bom poupar justamente por isso. Mas nesse caso, eu não vou considerar uma fonte externa, eu vou fazer o acionamento do avião com a bateria do avião. Então vamos direto aqui pra parte de bateria que a gente tem no nosso checklist, e baterias off. Então as baterias off, então as duas baterias, que são aqui em cima, a bateria 1 e a bateria 2, estão desligadas. Logo na sequência, eu tenho fuel DC pump and AC pump 1 and 2. Então aqui, alto, onde estão as bombas de combustível, né? O combustível está aqui, as bombas, então as duas bombas, a AC pump 1 e a AC pump 2 em alto, e a DC pump também em alto. Emergency light off, que é essa aqui, ó. Luz de emergência está em off. Wipers, que é o limpador de parabrisa, também estão em off. A bomba hidráulica, então a bomba hidráulica 1, 2 e a 3B estão em alto. Então a gente tem a 1, a 2 e a 3B, né? A pump B aqui, todas estão em alto. E aqui, a próxima bomba hidráulica, a 3A off. Então ela está em off. Bom, e você vê que interessante, né? Eu estou num avião brasileiro, um Embraer 190, e mesmo assim, tudo aqui está escrito em inglês. O que mostra realmente a necessidade de aprender inglês. Então pra isso eu tenho a dica do aplicativo Cambly. É um aplicativo bem legal pra você conversar com tutores nativos da língua inglesa, seja ele dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, da Austrália. O aplicativo, ele fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Seja você com nível básico de inglês, tem professores que vão te ajudar, ou com nível avançado, você pode fazer uma conversação. E pros seguidores do Aero, tem 15 minutos grátis. É só você clicar aqui no link que está na descrição, entender como funciona a plataforma, já se adaptar, e aí começar a fazer o seu estudo de inglês. Passengers Oxygen Panel. Check. Então a gente vai olhar aqui, checado, está em alto o sistema de oxigênio de passageiros. Landing Gear Lever, que é essa alavanquinha aqui do trem de pouso. Então ela tem que estar pra baixo, o trem de pouso tem que estar pra baixo. Claro que o avião tem um sistema de segurança, pra que se ela estiver pra cima e o avião for energizado, não vai recolher o trem de pouso com o avião no chão. Mas caso esse sistema de segurança esteja com algum problema, então faz parte da checklist, vê se o trem está baixado. Start, stop, switch, one and two, stop. Então são esses dois knobs aqui, eles têm que estar na posição off, que é justamente o ignitor ali, a chave do seu carro, é isso aqui que eu vou girar pra fazer o motor começar a rodar. ele tem que estar em stop por enquanto, tá? Seguindo aqui, Speed Brake Lever, quer dizer, alavanca de Speed Brake, que é esse cara aqui, ela tem que estar em closed. Quer dizer, é o Speed Brake, aquela superfície aerodinâmica da asa, um freio aerodinâmico, ele tem que estar fechado, ele tem que estar recolhido, né? Não pode estar pra cima. Baterias um e dois, um on e dois alto. Então a gente volta pras baterias, bateria um gira pra on, bateria dois gira pra alto, e já começa a escutar o avião sendo energizado. Flap Lever agrees with surf position, né? Essa posição aqui do flap, né? Da alavanca de flap. Fire Extinguisher. Essa palavra em inglês é difícil? Extinguisher. Eu preciso testar se o sistema de incêndio vai me avisar caso tenha algum incêndio. Não adianta nada eu ter um sistema de alerta que não funciona. Então eu aperto aqui, aí ó. Então esse é o sinal que vai dar caso tenha algum incêndio. Vai ficar vermelho. Ah, e tem a warning aqui também, né? Electrical Power Established. Então o sistema elétrico tá estabilizado? Já tá, não tá acendendo mais nada? Tá do jeito que tem que tá? Então o sistema elétrico está funcionando. Ar-condicionado. Established, né? Então a gente tem aqui as packs de ar-condicionado. Elas já estão funcionando? Sim. O interessante do avião é que ele te informa aquilo que você tem que apertar, né? Então, por exemplo, se eu tiver alguma coisa, por exemplo, os ar-condicionados aqui, ó, acesos, isso quer dizer que você tem que apertar pra apagar. Tudo que tem aceso tem que apagar. Emergency Light Check. Então, Emergency Light Check, ele tá em off do jeito que eu tinha deixado. Bom, tudo isso daqui que eu fiz, então, é uma preparação da cabine pra gente, de fato, começar o acionamento. Toda essa parte agora do checklist é pra gente checar se tá tudo ok com a cabine, né? Pegar o logbook, ver se tem algum status de manutenção, se a tripulação anterior deixou alguma coisa, se os mecânicos deixaram alguma coisa, enfim. O piloto tem que saber qual que é a situação do avião que ele tá pegando, né? O logbook manuais, os manuais do avião, tudo tem que tá a bordo. Equipamentos de emergência, enfim. Circuit Brakes, o que é os CBs, né? São os disjuntores, os fusíveis ali, que caso tenha algum fusível saltado, algum fusível queimado, tá aqui na lateral do painel, tanto aqui do comandante quanto do copiloto. Ele tem que checar pra ver se não tem nada fora, não tem nada queimado. Então, faz parte também do checklist. E aí a gente vem pra parte do Before Start Engine, né? Que é a gente rodar o acionamento do motor em si, né? Então, uma coisa um pouco importante, Fuel Quantity, quantidade de combustível. Então, isso, claro que o piloto tem que olhar. Pra continuar, então, eu tenho que começar a acionar um gerador de energia, né? Que é o nosso APU. O APU, ele vai ter duas funções, gerar energia e também gerar a pressão pneumática pra poder fazer os dois motores do avião funcionarem, pra dar o start nos dois motores, né? Então, aqui no APU, agora eu vou fazer o acionamento dele. Primeiro, eu vou dar uma olhada aqui embaixo. Eu tenho informação dele aqui. Ele tá em 0%, quer dizer, ele não tá funcionando. Eu preciso dar a partida. Então, eu vou girar a chave. E é esse cara aqui que eu vou fazer. Eu giro ele aqui e espero uns 3 segundinhos. Marcou ali 2%, posso voltar. Então, ele tá começando a funcionar o APU. Então, se você olhar aqui, ó, a gente tem a porcentagem do APU, né? E a temperatura dele. Então, isso aqui é a porcentagem de rotação do APU. Quer dizer, você vê, ele bateu 100%. Os sistemas que ainda não estavam ligados, já ligaram. APU acionado, então, já tem um gerador de energia funcionando. Já tem ar sendo sangrado do APU, quer dizer, tem um ar sendo canalizado por um acumulador em cada motor, um acumulador de ar, que é como se fosse um compressor. Esse compressor tá enchendo de ar, tá ficando com bastante pressão. Eu preciso agora soltar essa pressão toda num estágio de compressor pra poder fazer o motor girar. Como é que eu vou fazer isso? Através desses dois botõezinhos aqui que eu tinha mostrado antes. Antes de eu fazer o acionamento desses motores, lembra daquela Emergency Lights que eu tinha colocado? Eu vou colocá-la na posição armada. E a luzinha antipolisão, que é aquela luz vermelha que fica piscando. Eu já fiz vídeo explicando sobre ela. Eu vou ligar ela aqui, que é o que o pessoal de solo sabe que esse avião vai começar a funcionar, vai começar a girar os motores. Tudo isso feito agora, eu vou dar a partida no motor. Eu vou girar a chave aqui do avião. No caso do avião não é chave, são esses knobs que eu vou acionar um motor e depois o outro. Dependendo do avião, você tem uma sequência. Aciona o motor 2 primeiro, aciona o motor 1, enfim. Vou começar acionando aqui pelo motor 1. Quem for piloto do Embraer 190, me avisa qual que é o motor que se aciona primeiro nesse avião. Mas eu vou começar pelo motor 1. Então eu vou passar aqui para o lado. Então dei o start aqui, está o motor rodando. E você percebe aqui em cima que a N2, ela está subindo. É o eixo do compressor de alta pressão e da turbina de alta pressão. Aumentou a temperatura, quer dizer que entrou combustível no motor, na câmara de combustão, temperatura subindo. E a N1, que é o fã, o eixo ali daquele ventiladorzão que fica bem na frente do motor, está subindo a rotação também. Mais ou menos aqui em 21, 22% é quando estabilizou de rotação de N1. Então esse motor já está acionado. Agora eu preciso acionar o segundo motor, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Então eu vou colocar aqui no start. Girei a chave aqui. Começou a subir a rotação de N2. A hora que entrar o combustível, ele vai aumentar a temperatura. Aí, ó, entrou combustível, aumentou a temperatura já instantaneamente. Isso daqui quem controla é o FADEC, né? Que é o cérebro do motor. É um computador que controla quando entra o combustível, em qual rotação, enfim. Ele faz todo esse gerenciamento ali dentro do motor. E aí, ele já vai começar a rodar aqui a N1 e vai estabilizar em 20%. A partir do momento que os dois motores estão acionados, isso daí normalmente faz no pushback. Quer dizer, quando o tratorzinho começa a empurrar esse avião para trás, o piloto já aciona os dois motores. Ele termina de checar aqui o que está faltando no checklist. Precisa desligar o APU. Se você olhar aqui na tela onde tem o APU, ele começa a cair a temperatura e daqui a pouco ele vai cair a porcentagem de rotação. Bom, então é isso. A partir daí, motor acionado, liguei e aí entram os procedimentos do piloto de comunicar. Ele já comunicou com o clearance para pedir autorização para iniciar o voo. Depois ele falou com o solo para iniciar o acionamento, o pushback e tal. E aí ele começa a executar o voo mesmo, fazer o seu voo, mas os motores de um Embraer 190 é assim que aciona. É relativamente simples, parece complicado, mas é uma sequência de checklist. Aqui em cima o overhead panel parece um monte de botão, mas é muito bem dividido. Dá para entender o que é cada módulo desse daqui e o acionamento é assim que faz. Beleza? É isso daí. Espero que você tenha gostado. Sugira novos acionamentos aí de outros aviões. Eu tento fazer em aviões diferentes. Se você tiver mais alguma sugestão, joga aí nos comentários. E quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve e aciona o sininho para saber de novos vídeos, tanto como esses de acionamento, tem bastante aqui no canal, como tudo aí, tudo que eu falo sobre aviação. Beleza? Espero que você tenha gostado. Valeu e até o próximo vídeo.